Olá, tudo bem com você? Está começando mais um UESP na Mídia, um resumo semanal das ações realizadas pela Universidade Estadual do Piauí. Por aqui você confere notícias sobre ensino, pesquisa, extensão e muito mais. E olha só que novidade bacana. Nessa semana, a Administração Superior se reuniu com representantes da Agência da Tecnologia e Informação do Estado do Piauí, com o Piauí Conectado e também com o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação da UESP. A pauta foi a melhoria na qualidade da internet. A meta é a instalação de novos equipamentos para melhorar a conexão em todos os campos, em especial nas salas de aula. Confira mais informações acessando o site da UESP. A especialização em Estomaterapia da UESP, em parceria com a Fundação Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira a Roda de Conversa em Continência Urinária. O evento aconteceu na UBS, localizada na Vila Bandeirantes, em Terezina, e contou com a participação de 30 mulheres. O objetivo era dar visibilidade à temática. Confira mais informações em nosso site. O vice-reitor da UESP, professor doutor Jesus Abreu, esteve representando a nossa universidade em um congresso internacional na Flórida. O evento reuniu profissionais da medicina da área de ultrassom vascular. Na oportunidade, o professor apresentou o seu projeto de doutorado que apresenta uma técnica para o tratamento de pacientes com isquemia através da termografia fotográfica. Confira mais detalhes do projeto e da participação do professor no evento acessando o nosso site. Em homenagem ao Dia dos Pais, comemorado neste domingo, dia 9 de agosto, a UESP realizou, através da Pró-Reitoria de Extensão Assuntos Estudantis e Comunitários, a PREGS, um evento em homenagem a todos os pais da instituição. A ação aconteceu no Palácio Pirajá, localizado em Teresina. O evento contou com a apresentação do coral da UESP, o grupo de teatro Carro Arran, também da UESP e muito mais. Confira como foi! E esse foi mais um UESP na Mídia. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais. Você também nos encontra através do Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook ou por aqui mesmo em nosso canal. Até mais!